Se as águas do mar da vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas Se as tristezas Segura Na mão de Deus e vai Segura Sim, Senhor! Para sempre! Sim, não vamos temer jamais! Nós sabemos em quem temos crido! Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, Segura na mão de Deus e vai! Jesus Cristo prometeu e jamais! Sim, Senhor! E nós temos crido e sabemos que o Senhor está presente! Segura na mão de Deus e vai! 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 Pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante E não olhes para trás. Segura na mão de Deus Jesus Cristo prometeu! Jesus Cristo O Espírito Segura! Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará. Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se envenen 4315 O Espírito Santo Segura na mão de Deus Sou-se em para volcanoes Legenda Adriana Zanotto